Existem momentos na vida em que sentimos muitas dúvidas sobre o que fazer, ou para que caminho seguir, ou como resolver um problema, e queremos saber qual direção parece fazer maior sentido. As opções da vida são muitas, e sabemos que cada escolha contém também uma renúncia. Afinal, se você está caminhando para a direita, você não pode ao mesmo tempo caminhar para a esquerda. É preciso saber o que se quer para então obter aquilo. E como conseguir decidir o que você quer? Eu sou a Cintia Brunelli e hoje eu vou ensinar como obter respostas e sinais do universo para você saber como fazer decisões e escolhas na sua vida, que vão trazer maior felicidade, satisfação e resultado a você. Então inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito para não perder os próximos conteúdos. A técnica do vídeo de hoje eu aprendi no livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Aliás, recomendo a leitura. É mais ou menos o seguinte, minutos antes de dormir, quando você já estiver na cama, você deve fazer um pedido específico ao seu subconsciente. Tipo assim, me mostre como resolver tal problema. Me mostre o que eu devo fazer em relação a esse assunto. Você vai dar um comando ao seu subconsciente para que ele encontre a resposta para você. Acredite, as respostas já estão dentro de você. Só é preciso fazer com que essa resposta venha para fora. A sua intuição sabe o que é melhor. Mas muitas pessoas sentem dificuldade em ouvir a própria intuição. Essa técnica serve para isso, para as respostas virem do seu subconsciente e você ouvir a resposta com a sua intuição. Você vai fazer a técnica, vai dar o comando ao seu subconsciente e depois você vai relaxar e vai se sentir confiante de que a resposta está vindo. Não pode se sentir ansioso e angustiado. Não pode ficar praguejando. Se você ficar na paranoia pensando vai dar tudo errado, eu não sei o que fazer, tudo sempre dá errado. Aí a técnica não vai funcionar. Porque aí você vai também dar um comando ao subconsciente para ele fazer dar tudo errado. Raciocina comigo. O seu subconsciente não discute, ele apenas obedece. Se você disser eu quero a solução desse problema, ele vai trazer a solução. Mas se você disser que quer a solução e depois você pensar que tudo sempre dá errado pra você aí o seu subconsciente vai trazer uma solução em que as coisas vão dar errado. Porque foi o que você pediu mesmo sem querer, entendeu? Então tome cuidado com os comandos que você dá ao subconsciente. Você deve dar a ordem de que você quer a resposta da sua dúvida e depois você vai relaxar e vai se sentir confiante de que a melhor solução estará a caminho. Ao dar a ordem ao subconsciente lembre-se de não usar a palavra não. Por exemplo, não diga frases como Me mostre como não ser mais desempregado. Ou Me mostre como não me incomodar mais no meu trabalho. Ou Me mostre como não ser mais solteiro. Não! Você deve colocar todos os decretos no positivo. Ficaria assim Me mostre como conseguir um emprego. Me mostre como ter harmonia no meu trabalho. Me mostre como eu posso ter um relacionamento. Faça os pedidos sempre no positivo. Focando no que você quer. E não no que você não quer. E tome cuidado com os pensamentos paranoicos. Sempre que surgir algum pensamento ruim do tipo Eu nunca vou conseguir resolver esse problema. Corte na hora. Pense assim Eu posso fazer tudo o que eu quiser. É basicamente assim. Ou você domina a paranoia ou a paranoia te domina. Não deixa a paranoia tomar conta. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre como dominar pensamentos negativos. Te convido a assistir com esse vídeo aqui acabar. Pode ser que te ajude bastante. Também não permita que os outros digam o que é que você tem capacidade de fazer. Tem muita gente que escutou alguma coisa ruim do pai ou da mãe lá na infância. Ou escutou alguma coisa ruim de um professor da escola falando que a pessoa não tinha capacidade de fazer alguma coisa. E aí a pessoa acredita nisso uma vida inteira. A professora da quarta série falou que você era lerdo e aí você passa a vida inteira achando que você é lerdo. Mas você pode escolher o que você quer ser. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. Se você está determinado a resolver um problema na sua vida confie que o seu subconsciente vai trazer a solução. E não dê ouvidos para o que os outros dizem. Escolha os seus próprios pensamentos e tome as suas próprias decisões. Confie no seu poder interior. Se você não confiar em si mesmo ninguém vai confiar. A verdade é que você é o capitão da sua alma e é o senhor do seu destino. Lembre-se você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida. Escolha a felicidade. Escolha viver o melhor. O que quer que a sua mente consciente acredite ser verdade o seu subconsciente vai aceitar como verdade e vai fazer com que se transforme em verdade. Acredite que você pode viver uma vida orientada para as ações corretas e que você pode ter bênçãos em todas as áreas da sua vida. Uma das formas mais poderosas de realizar os seus desejos e superar os seus problemas é afirmar vigorosamente ou seja com muita convicção frases que sejam fortalecedoras várias vezes por dia. No livro O Poder do Subconsciente o doutor Joseph Murphy dá um exemplo de frase que é mais ou menos assim A inteligência infinita me guia para a realização do meu plano com harmonia e serenidade. Você também pode escrever frases fortalecedoras em post-its e colar ao seu redor para ler ao longo do dia. Mas o ponto é esse mentalize frases positivas se você passar o dia na paranoia só pensando eu não tenho saída eu estou perdido eu não sei o que fazer aí o seu subconsciente vai bloquear as respostas porque ele vai obedecer ao comando que você está dando se você fica repetindo que não existe saída então não vai existir saída mesmo. Se você quer uma saída então mentalize frases positivas faça o pedido certo ao subconsciente e repita afirmações que façam o subconsciente trabalhar em seu favor por exemplo você pode mentalizar a frase obrigada universo pela solução do meu problema sinta como se o problema já estivesse resolvido mesmo que ainda não esteja coloque-se na frequência da solução do seu problema como você se sentiria se a situação já estivesse solucionada você sentiria alívio felicidade gratidão alegria mentalize o problema resolvido da melhor forma possível e sinta esse sentimento quando você procura soluções para um problema o seu subconsciente traz a solução mas o teor da solução vai depender da decisão tomada em sua mente consciente se você fica repetindo que você está se sentindo confuso que você não consegue achar resposta ou que não existe luz no fim do túnel infelizmente é isso que o seu subconsciente vai trazer para você use a sua mente consciente para dar o comando certo para a mente subconsciente e não fique enchendo a sua cabeça com pensamentos negativos e confusos mentalize o seu problema solucionado e tenha convicção de que as coisas estão prestes a ser resolvidas recapitulando minutos antes de dormir você deve dar um comando ao seu subconsciente para que ele te mande a solução do seu problema depois você vai relaxar vai se sentir feliz e vai dormir e aí você vai deixar o subconsciente trabalhar porque o seu subconsciente nunca dorme e nunca descansa ele está sempre em funcionamento durante a noite ele vai buscar a resposta da sua dúvida forças que existem dentro de você vão ser libertadas para levar ao resultado que você deseja dentro de você existe uma fonte de sabedoria que está em contato com o poder que move o mundo tudo no universo é energia e tudo está conectado então você está conectado a tudo no mundo é como se houvesse uma rede de internet que conectasse todas as mentes se existir resposta no mundo para o seu problema essa resposta virá pode ser que a resposta venha em sonho pode ser que a resposta venha através de um insight pode ser que a resposta venha através até de outra pessoa pode ser que assistindo a um filme você veja uma situação parecida com a sua que traga a solução ou pode ser que uma pessoa venha e te traga a resposta só que é preciso ter paciência talvez não venha logo na primeira vez que você fizer a técnica você precisa ser paciente existem coisas na vida que acontecem em um processo quando você planta uma semente de milho você sabe que demora até crescer e você poder comer você não fica bravo por plantar a semente e não nascer em um dia você não diz vamos milho cresça porque eu quero te comer não você entende o processo e você tem paciência pois tenha paciência também com a solução do seu problema não entre em ansiedade e nem em desespero você deve fazer o seguinte antes de dormir dê o seu comando ao subconsciente da forma como eu ensinei depois fique feliz e vá dormir no dia seguinte mantenha o seu bom humor mantenha a vibração elevada se a resposta não surgir durante o dia tudo bem de noite antes de dormir você dá novamente o comando ao subconsciente e depois se sinta confiante relaxe vá dormir e faça isso quantos dias for necessário até a resposta surgir existem momentos na vida em que é preciso ter paciência e persistência é que nem concurso público você estuda até passar pois aqui também você vai ter que ter paciência e vai repetir a técnica todas as noites até vir a solução do problema e durante o dia mantenha a vibração elevada não se deixe ser contaminado por preocupações ansiedade e medo esses pensamentos prejudicam o funcionamento do subconsciente porque eles bloqueiam o comando que você está dando quando você sentir que está meio perturbado ou paranoico o melhor é esquecer o problema e se distrair vá fazer algo que traga descontração pode ser olhar página de humor no instagram assistir filme de comédia fazer coisas que te deixem feliz e te distraiam do problema não fique na paranoia cuide dos seus sentimentos aliás o seu sentimento é o que vai indicar que você achou a solução do seu problema quando você encontrar uma resposta que traga alívio que você se sinta bem ao pensar nessa solução você vai saber que essa é a resposta certa o seu sentimento é o que mais importa no mundo quando você encontrar uma resposta você vai saber que é a resposta certa porque ela vai fazer você se sentir bem siga o caminho de menor resistência siga o caminho que te traz alívio e alegria e não deixe ninguém te convencer de que o que você sente é bobagem o seu sentimento é o que mais importa no mundo agora deixa eu te perguntar uma outra coisa que diferença faria pra você se você soubesse que existe uma fórmula exata pra você influenciar o seu subconsciente e que através do seu subconsciente você pode influenciar todo o universo pra te possibilitar tudo aquilo que você quiser você já parou pra pensar que a sua vida poderia ser muito mais feliz plena e próspera cheia de realizações pois você pode estar de posse dessas lições ainda hoje eu quero te explicar como funcionam os mecanismos da lei da atração entrelaçados as poderosas leis do universo no meu novo treinamento chamado mestres do universo é um curso em que eu trago ensinamentos avançados de lei da atração em linguagem simples e descomplicada sem enrolação como sempre foi o meu jeito de ensinar para que você possa colocar tudo em prática mais rápido possível você não precisa pagar caríssimo em um curso de lei da atração você pode adquirir o acesso às lições mais importantes indo direto ao ponto com tudo que você precisa saber para transformar sua realidade e tudo que você precisa fazer é assistir as lições e colocá-las em prática se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade você precisa desse treinamento o link está na descrição do vídeo e quando você assistir ao curso não esqueça de deixar um comentário me contando como a sua vida está se transformando eu quero vibrar com você até